Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje falaremos do acidente com o navio Exxon Valdez. O acidente com esse navio provocou uma mudança na face ambiental da indústria de petróleo e nas políticas de prevenções de acidentes ambientais. O acidente ocorreu no dia 24 de março de 1989. O capitão Joseph Hasenwood estava em sua cabine e bebia tranquilamente seu uísque no navio Exxon Valdez da empresa Exxonobium. O capitão decidiu deixar o leme e a responsabilidade do controle deste navio petroleiro de 330 metros de comprimento para um subordinado. O navio tinha saído um pouco antes do porto de Valdez, localizado no Alasca, Estados Unidos. O navio estava em um ponto terminal do oleoduto de aproximadamente 1.200 km de extensão e atravessava o Estreito de Príncipe William, que é uma pequena faixa de mar ladeada por montanhas geladas e povoada por lontras, focas, aves marinhas e cardumes de salmão, arenque e linguato. O silêncio que era a companhia do mar deu lugar a um grande ruído e o navio foi sacudido por um abalo. Em pouco tempo, a paisagem tornou-se negra com o vazamento do petróleo. Mas vamos entender como o acidente ocorreu. O navio colidiu com blocos de gelo no Estreito de Príncipe William, no Alasca, o que trouxe como consequência o vazamento de aproximadamente 41,8 milhões de litros de petróleo no mar. No dia 27 de março, ocorreu uma tempestade e o petróleo conseguiu atingir uma área de aproximadamente 28 mil quilômetros quadrados, o que provocou uma maior contaminação de milhares de peixes, lontras, ave marinhas, populações de focas e outros animais. A região era conhecida pelo importante comércio de salmão no Alasca. O frio que fazia na época agravou ainda mais o acidente. Isso porque o óleo demora mais para se tornar solúvel e ser consumido pelos organismos aquáticos. Ou seja, o processo de biodegradação é mais eficiente em temperaturas acima de 15 graus Celsius. Com a extensão da área, da costa coberta por petróleo, a mortalidade de animais após o acidente foi extremamente elevada. Devido à dificuldade do acesso ao local e ao grande vazamento do volume de petróleo derramado, houve grande dificuldade para realizar a contenção e limpeza do local. A provável causa do acidente pode ter sido falha humana, uma vez que o capitão do navio admitiu que estava alcoolizado no momento do acidente. A empresa responsável por ele demitiu o capitão e o mesmo foi processado. A empresa foi multada em mais de 5 bilhões de dólares devido aos danos causados ao meio ambiente, mas a empresa entrou na justiça com um pedido para recorrer da decisão. A empresa ExxonMobil realizou pesquisas na década de 90 e descobriu que a área do acidente estava em recuperação. Porém, 20 anos após o acidente, dados científicos informaram que a recuperação da área atingida pelo petróleo estava distante de atingir o nível ideal. A região continuava contaminada com os resíduos de petróleo, que contém componentes que são persistentes ao meio ambiente e provocam impactos a longo prazo. Diversos foram os esforços para recorrer e limpar o petróleo, o que durou três anos e provocou a mobilização de mais de 10 mil pessoas. Entretanto, as consequências para o meio ambiente ainda permaneciam em 2010, assim como os processos judiciais. Depois de 20 anos do acidente, ainda restavam em torno de 95 mil litros de petróleo na região. Grande parte desse produto estava no subterrâneo, de acordo com uma publicação realizada pela Nature Geoscience. Segundo a publicação, o solo apresentava uma baixa permeabilidade e também havia falta de oxigenação na região. A empresa ExxonMobil desembolsou mais de 2 bilhões de dólares para limpar o local da contaminação. Mais de 300 milhões foram pagos em indenizações para pescadores e habitantes locais, além de 90 milhões em processos penais dos governos dos Estados Unidos e do Alaska. Em 2009, ocorreu uma ação civil que solicitava indenização de 5 bilhões de dólares para mais de 30 mil vítimas do vazamento. Porém, a corte americana jogou o valor solicitado abusivo e reduziu para 500 milhões de dólares. O acidente gerou alguns desdobramentos e lições, como, por exemplo, as empresas petroleiras tiveram que rever seus procedimentos para o transporte de petróleo, como a adoção de navio-tanques e procedimentos mais seguros. Além disso, os navios que transportavam petróleo e transitavam naquela região deveriam apresentar um casco duplo e ser escoltado por dois rebocadores. Em 1990, o Congresso americano aprovou o Oil Polluction Act, que obrigava as companhias petrolíferas a elaborar planos de prevenção de derrames e planos de emergências em caso de derramamentos e acidentes. Outra lição aprendida foi a implementação de métodos mais adequados e eficazes para atender a um desastre ambiental. Atualmente, sabe-se que os procedimentos e os métodos para limpeza e contenção utilizados no acidente de 1989 foram prejudiciais para o ecossistema. Em 2001, o jornal Los Angeles Times publicou que membros que participaram do processo de limpeza e remoção do material apresentavam problemas de saúde, como dores de cabeça, queimaduras químicas e problemas respiratórios. Quais foram os impactos para o meio ambiente? Após 10 anos do acidente ocorrido, estima-se que morreram entre 100 mil e 700 mil aves devido à exposição do petróleo. Os dados foram embasados na extrapolação do número de carcaças de animais cobertas por petróleo que foram encontradas na região. Estima-se ainda que 250 mil aves marinhas, 2.800 lontras marinhas e 300 focas também tenham morrido. Passados 20 anos do acidente, sabe-se que a maioria das espécies voltaram às condições que tinham antes do acidente ou se recuperavam bem. As espécies que ainda sofriam os danos eram os pombos, guillemotes e o arenque do Pacífico, que eram muito importantes para a economia local. Os dados de 2010 evidenciaram que ainda existiam bolsões de petróleo em algumas enseadas e que aproximadamente 50 praias apresentavam vestígios de hidrocarbonetos. A história do navio A empresa americana National Stealth and Shippoint, em 1986, fabricou dois navios idênticos, porém com destinos completamente diferentes. Um deles era o USNS Mercy, que foi escolhido como um navio para ser da Cruz Vermelha e ajudar em missões humanitárias no mundo. O outro ficou conhecido como Exxon Valdez, que foi escolhido para transportar petróleo. O Exxon Valdez era um petroleiro gigantesco que se estendia por mais de 300 metros de comprimento. Quatro meses depois de ter encalhado em Blith Reef, no Alasca, o navio foi devolvido a uma doca seca em San Diego, na Califórnia. Desde 1986, quando foi lançado, o navio apresentou diversas atividades e com diversas mudanças de nomes depois do acidente ocorrido. O navio foi chamado de Sea River Mediterrâneo Dongfang Ocean Oriental Nice Tea, de acordo com a revista Nature. Esse navio somente foi considerado sucata e teve suas atividades encerradas em 2012. Esperamos que tenham gostado e aguardamos você no próximo podcast. Até lá!